E aí investis beleza, Iraldo Barbosa, canal Investcard, sejam todos muito bem-vindos mais um vídeo aqui nesse canal Vídeo de hoje pessoas, eu quero trazer um assunto aqui pra gente discorrer ao longo deste vídeo É um vídeo aqui que eu não vou demorar muito, mas eu quero trazer um assunto pra gente debater ao longo do momento que eu estiver aqui O tema é o seguinte, o que fazer com cartões que há muito tempo não aumentam limite Deixa teu comentário aqui até o final desse vídeo, deixa teu like, se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra receber sempre nossas notificações Ficar por dentro de tudo que é assunto, conteúdo que a gente trouxer aqui nesse canal e simbora pro vídeo Música Música Então pessoas, hoje eu quero falar sobre este assunto, o que você pode fazer com esse cartão que há muito tempo Estou falando há muito tempo, eu por exemplo, eu tenho um cartão que vai fazer 3 anos, vai fazer quase 3 anos que eu tenho ele E nunca aumentou um centavo de limite pessoal, nunca aumentou um centavo O cartão que eu tinha do Santander Free, aquele cartão que eu cancelei e eu mostrei aqui no canal Inclusive alguns inscritos, teve um específico que ficou zangadinho porque eu cancelei o Santander E ele veio falar pra mim que eu cancelei o cartão com um mês, sendo que eu tenho o cartão pessoal há mais de um ano Foi aprovado naquele cartão ali em março de 2020 Eu cancelei ele, acredito que pelo mês de abril, pouco mais de um ano, um ano e um mês depois Eu cancelei ele, depois de um ano ele aumentou 120 reais de limite O certo é que o tema desse vídeo é o que fazer com cartões que há muito tempo não aumentam limite Ou seja, você tem um determinado cartão de uma determinada instituição Que você já tem ele há um ano e meio, dois anos, três anos E você se pergunta por que você nunca recebeu um aumento de limite nesse cartão Daí vem a seguinte pergunta, eu continuo, eu tento saber o que está acontecendo Pra ver se eu consigo um aumento de limite, mesmo tendo pedido diversas vezes Mesmo tendo atualizado a renda, mesmo tendo movimentado sua conta ao longo desse tempo inteiro A instituição nunca te chegou pra te dar nada, o que é que você deve fazer? No meu caso, eu acredito assim pessoal, é claro que isso aqui é um pensamento meu Claro que algumas pessoas vão concordar, outras não Se você está com o cartão há um ano, em um ano a instituição consegue te conhecer Eu acredito que menos disso Por exemplo, a mesma coisa está acontecendo comigo no Trig Totalmente contrário disso aqui O Trig, sou cliente do Trig há quase quatro meses Eu já tive dois aumentos de limite no Trig Por que eu falo que o Trig não é o meu cartão mais interessante a nível de limite? Mas, nesse aspecto de aumento, pra mim ele é o melhor cartão Porque a cada 40 dias, uma média de 40 dias, eu recebo um aumento de limite do Trig Não é aquele aumento muito grande Conforme eu já falei em alguns vídeos Alguns aumentos servem muito pra deixar o teu psicológico um pouco melhor Você consegue, quando você recebe um aumento, fazer com que a tua autoestima E aplicar naquela conta ali Porque você tem certeza que mais cedo ou mais tarde você vai ganhar outro aumento Mesmo não sendo grande, não sendo relevante Conforme algumas pessoas já querem ser aprovado com valores muito altos Então, o que acontece? Quando a instituição te dá aumento, mesmo que seja pouquinho Não estou falando 10 contas do Nubank a cada quatro meses, não Eu estou falando pelo menos 250, 100 reais 100 é o mínimo Você consegue já ficar um pouco mais empolgado com aquele cartão Agora, quando você não ganha aumento há muito tempo numa instituição específica Pessoal, sabe o que acontece? Você começa a se perguntar o que é que você tem ali dentro que está te impedindo Para receber esse tal aumento de limite Você pode ter certeza que você pode ter ali um asterisco dentro da instituição Pode ter uma trava no teu CPF dentro da instituição que está te impedindo de você ter aumento de limite Nesse caso, pessoal, eu, eu, não estou falando para você, não estou te aconselhando a fazer isso Eu não tenho paciência de esperar esse tanto de tempo É claro que eu tenho um cartão aí que está indo para quase três anos Com o mesmo limite e baixo Com o limite muito baixo E sempre foi das minhas contas principais, tá certo? O que você faria nesse caso? Você vai continuar insistindo numa instituição? Porque, pessoal, o negócio do cartão é o seguinte Você tem um cartão com um determinado limite hoje que te atende Por exemplo, 2 mil te atende Daqui a 3, 4 meses, esses 2 mil, ele não vai te atender mais Você já quer um valor um pouco maior Não que o valor do dinheiro seja, ele diminua Não, é porque você, ao longo do tempo, você vai se adaptando com um determinado cartão Aquele limite, ele vai se adequando ao seu perfil Você compra, você parcela, você faz isso, você faz aquilo Daqui a pouco você já quer um limite maior E pra que você vai ficar com um cartão há muito tempo que não aumenta? Pra que você vai continuar? Você vai continuar com esse cartão há muito tempo É claro que eu estou falando aqui De acordo com a tua renda Eu não estou falando... Por exemplo, eu tenho um cartão de 100 mil reais Eu ganho, sei lá, 2 mil e 500 reais Eu tenho um cartão de 100 mil Pra que eu vou querer aumento nesse aspecto? Se eu ganho 2 mil e talvez eu não gaste nem 10 mil reais esse cartão Dentro do passo que você pode dar Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Não estou falando aqui pra você que você tem que ter Você tem mil hoje Você quer gastar, gastar, gastar Não estou falando disso Eu estou falando de limite que te atenda Qual o limite que te atenda hoje? Qual o limite que te atenda hoje? Que atende as suas necessidades? Qual é? O limite que você tem? O aconselhável, pessoal É você ter um limite aí interessante Que dê pra você fazer suas compras Comprar algumas coisas interessantes Mas também um limite absurdamente de grande Que vai te deixar um pouco aperreado aí Lembrando que tem muita gente que é viciado em cartões Tem que tomar cuidado nisso É viciado em cartões E acima de tudo, além de viciado em pedir cartões Ele tem um erro muito maior Ele estoura todos os limites de todos os cartões que ele tem Sem necessidade O que é sem necessidade? Supérfluos Compra qualquer coisa por impulso Não é isso que nós estamos falando aqui Estou falando de pessoas queiram determinados limites Que te atendam hoje Eu, pessoal, tenho hoje Não sei nem falar pra vocês quantos cartões eu tenho Ao certo Mas o certo é que esses cartões que eu tenho hoje Eu fiz uma soma Eles dão um valor aí de nove mil e setecentos reais Mais ou menos Eu fiz uma conta por alta Tá certo? Mas aí deve chegar a dez, onze Mais ou menos No máximo onze mil Se esses cartões fossem um único limite em um só Pra mim seria uma maravilha É muito melhor você ter um cartão com limite interessante Do que você ter dez com limite Que dá o mesmo limite em um Porque eu, particularmente, fico perturbado com muito cartão Quando eu tenho Portanto, quando eu sou aprovado em cartões mais novos Eu tenho uma tendência a cancelar os mais velhos E tem gente que julga Mas não julga Isso aqui é um controle financeiro Tá certo? Isso é um controle financeiro Se aquele cartão Você tá vendo que aquele cartão ali Ele não tá te atendendo mais Se já tem ele determinado tempo Ele não aumenta o limite No meu caso eu tenho um Que tá indo pra três anos Se aumentar um centavo O que que eu vou fazer com esse cartão, pessoal? O que que você iria fazer com esse cartão? Cancelar Cancela E parte pra uma outra instituição Dá um tempo daquela Porque Algum problema ali dentro Você deve ter Não tô falando de restrição interna Não tô falando que você tá negativado Eu tô falando que algum problema A instituição Ela viu em você Que ela não te concede aumento de limite Eles não tem confiança De te dar aumento de limite O que que você vai fazer? No meu caso É cancelar Porque não tem outra alternativa Tá certo? Mas e você? O que que você faria hoje Com um cartão que há muito tempo Não aumenta limite? Né? Espero que você tenha gostado desse vídeo Espero que você tenha gostado das nossas dicas É também interessante você tentar entender Sentar com o gerente Pra saber se você tem algum tipo de problema no mercado No meu caso Eu não tenho nenhum problema no mercado Recentemente eu postei muitos vídeos aqui Sendo aprovados em quatro cartões Três do Itaú E um do Pan Que é o Melios E tô de boa Nome limpo O score não é lá essas coisas Mas Eu tenho sido aprovado aí Em muitos cartões sim E nesse percurso de tempo Fui aprovado em bastante cartões Só que nesse em específico O limite não aumenta Tá certo? Eu sei que tem muita gente Nessa mesma situação Muita gente que também Cancelam Não vou te julgar por você cancelar Esse produto Porque é um direito seu Como consumidor Mesmo que te desse Aumento de limite todos os meses Mas se você quer cancelar É um direito seu Uma escolha sua Você é livre Somos livres Né? A constituição nos dá Direito de ir E vir De votar E ser votado Então A escolha é toda sua Espero que você tenha gostado do nosso vídeo Se você gostou deixa o teu like Se não gostou deixa o dislike E até o próximo vídeo Tchau Fui ó Beijo Tchau Tchau Tchau